Oi gente, tudo bem? Eu sou a Erika, jornalista do Brasil Escola e hoje eu vou bater um papo com uma estudante muito especial. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, como eu já adiantei, vou bater um papo muito especial. Eu tô com a estudante Natália Lopes de Faria. Seja bem-vinda, Natália. Parabéns pela aprovação, que ela foi aprovada em primeiro lugar no curso de Medicina no vestibular da FUVEST. O vestibular que seleciona candidatos para a URSS, Universidade de São Paulo. O vestibular mais concorrido do país. Natália, meu Deus, que feito! Eu queria saber de você, você tem 17 anos, terminou agora o terceiro ano. E conta pra gente, como foi a sua reação quando abriu e viu o resultado vestibular? Quando eu abri o resultado, eu fiquei meio incrédula, porque eu não sabia se era mesmo comigo. Então eu fiquei recarregando a página várias vezes, até ter certeza que era comigo mesmo, que eu tinha passado. Fui aprovada. E foi a mesma coisa quando eu vi que era a primeira posição, porque eu também não acreditei. E eu fiquei recarregando até ter certeza disso. Aí quando você carregou a página várias vezes e viu, meu Deus, além de aprovada, primeiro lugar. Quem você contou depois, assim, sai correndo? Quem é a primeira pessoa que você encontrou e falou, passei? Eu tava na escola, então eu saí correndo. Aí eu abri a porta de uma sala e gritei, eu passei em primeiro lugar, na USP! E eu fiquei muito animada, eu contei pros meus colegas, fiquei pro meu pai depois, logo depois minha mãe. Ai, que legal! A notícia correu por aí. E você passou pro campus de Ribeirão Preto. Sim. E você é de Goiânia. Sim. Então você vai ter que mudar, gestar... Não, infelizmente. Não, mas você... É a nova fase. Exatamente. E a gente quer saber, aliás, não só eu, todo mundo que tá aqui acompanhando o canal do Brasil Escola. Como era a rotina de estudos da Natália? Eu começava a estudar, tipo, minha aula começava às 7 da manhã. Então, das 7 da manhã até 1 da tarde, eu ficava na escola assistindo aula. E eu achava que era a parte mais importante dos meus estudos, porque quando eu assistia a aula, pra dar atenção na aula direitinho, já era uma maneira de aprender a matéria. E eu não teria que me esforçar pra aprender sozinha em casa. Então, pra dar muita atenção na aula, das 7 às 1 da tarde. E quando eu chegava em casa, eu tentava revisar anotações da aula, tentava retomar conteúdos mais difíceis e estudar as coisas que tinham mais dificuldade. E isso eu fazia das 2 da tarde até umas 8 da noite, ou mais, se eu não estivesse muito cansada. Assim, eu me orientava pra estudar, não eu cansaço. Então, se eu estivesse muito cansada, não valia a pena eu tentar continuar estudando, porque eu já tinha sentido no limite. Então, isso ia me prejudicar mais e não ia me ajudar no aprendizado. Então, umas 9 da noite, 8 da noite, eu parava e ia ler um livro, pro vestibular, seja pro vestibular ou de distração mesmo, pra poder relaxar e no outro dia eu começava tudo de novo. Assim, o segredo é ter consistência na rotina, sabe? Você põe uma coisa legal, essa consistência e esse segredo, que muita gente acha que tem uma fórmula mágica, que é a dedicação e você, né? E observando que... É, porque não tem horas de estudo que vão ser... Não tem uma hora fixa, hora de estudo como uma fórmula pra você passar. Você tem que entender seus limites e persistir nisso. Isso que vai fazer a pessoa aprender e assim evoluir. Porque não adianta copiar um modelo de outra pessoa. Tanto tem gente que insiste em falar que tem que estudar até meia-noite, todo dia da semana. E assim, eu nunca fui assim. Eu conheço gente que foi assim e passou também, mas eu não fui assim e deu certo também. Foi um jeito de estudar que eu desenvolvi pra mim mesma. E aí você falando dessa sua rotina de estudos, quando era final de semana? Muito estudando, a gente até recebe muito essa dúvida no site, perguntam pra gente, ai, eu devo estudar só durante a semana? Eu devo dedicar o final de semana para descansar? Como era o final de semana da Natália? A sua preparação do vestibular no final de semana? Essa dúvida é muito cruel mesmo. Eu também tinha essa dúvida quando eu estava estudando. Mas, assim, aos sábados eu ficava até umas 8 da noite na escola, porque tinha provas. Então, eu não tinha muita opção. Então, domingo, geralmente eu estava muito cansada da semana e dos sábados de provas. Então, eu tentava acordar mais tarde, descansar um pouco, sair. E se eu estivesse com disposição, eu pegava alguns exercícios pra fazer, algum livro pra ler. Mas isso variava muito. Pra mim, quando eu estava muito cansada, eu descansava. Eu parava um pouquinho, saía, ia ver um filme. E é isso, não tem muito segredo. Você realmente tem que conhecer você mesmo. Mas eu acho bom, sim, que no fim de semana você, pelo menos, leia alguma coisa pra poder preparar pro vestibular. Como na FUVEST, tem muitos livros pra ler. E o fim de semana é um momento bom pra você pegar esses livros e tentar colocar em dia a leitura. Às vezes, fazer um estudo mais leve, né? Isso, mais leve. Pra você descansar. Que também não adianta você se esgotar no fim de semana e começar a última semana muito cansado. Porque vai se desgastar muito isso. E você tinha, assim, uma dificuldade maior? Você falava, ai, eu tenho que me dedicar nisso aqui. Isso aqui tá pegando ainda. Não tô conseguindo. Eu gostava muito de Exato, de Natureza. Mas eu tinha muita dificuldade com Humanas. Apesar de eu ser até boa, às vezes, eu tinha dificuldade pra aprender. Então, História e Geografia, eu sofria demais. E minha segunda fase na FUVEST teve Geografia. Então, eu tinha esse em mente. Eu tentava estudar Geografia meio forçado. Eu tentava pegar os livros de Geografia e fazer resuminhos com conceitos importantes pra me preparar pra enfrentar a prova da FUVEST, que é muito puxado em Humanas, né? Tem a redação também, que é sempre bem temida, né? A redação, eu gosto muito de ler, então escrever pra mim também era uma coisa mais confortável, mas a FUVEST cobra muito do aluno. Então, pra me preparar pra isso, eu tinha umas três horas semanais que eu distribuía pra poder treinar só a escrita mesmo, de redações. Então, toda semana eu fazia um tema diferente, pensando tanto na FUVEST quanto no Enem. E eu acho que eu variava um pouco entre os temas e os modelos do Enem e FUVEST pra tentar me preparar pros dois ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que a FUVEST é formada por primeira fase, provas da primeira fase, provas da segunda fase, que é onde tem a redação, né? E aí, o estudante tem que ter essa consciência, né? De saber onde tá pegando na primeira fase, naquela parte ali, na segunda. E você falou de Enem, e a gente quer saber agora sobre o Enem. Primeiro, eu queria saber, se você fez só o vestibular da FUVEST, ou você chegou a prestar outros vestibulares? E se você também participou do Enem, se inscreveu no Sisu, já viu o resultado? Conta pra gente como foi todo esse processo. Eu participei da FUVEST, sim. Coloquei minha nota na UFG e consegui passar, felizmente, pelo Sisu. Eu também fiz o Nesp, que eu passei também. Mas, outros vestibulares que eu fiz foi Unifesp e Unicamp. Unifesp eu não passei, infelizmente, mas o resultado da Unicamp eu tô esperando ainda. Agora, eu quero saber se a Natália sempre quis fazer medicina, ou se já teve a pretensão de fazer e prestar pra outro curso, Natália? Eu sempre quis fazer medicina. Sempre tava na minha cabeça que eu queria fazer medicina. E acho que eu nunca pensei em outro curso. E você até comentou de outros vestibulares que você prestou, né? Sim, todos foram. E todos foram pra medicina. Sim. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, sabe? Então, desde criança eu já sabia. Tanto que, quando eu tinha uns 10 aninhos, teve um trabalho na escola, que era o projeto de vida. Aí, meio que eu fiz uma cartinha pra Natália do futuro e eu escrevi, que eu queria ser uma médica, eu queria ajudar pessoas. Então, é uma coisa que eu tenho como objetivo desde muito cedo. Tá bem definido isso, né? Bem definido. E você comentou que fazia muitas anotações e a gente andou pesquisando, viu que você tinha vários post-its nas paredes. Conta pra gente. Você tinha um cronograma de estudos? O que você colocava de mais importante nessas anotações? Como funcionavam essas anotações? Bom, eu tinha um cronograma de estudos que funcionava mais ou menos baseado nas minhas dificuldades. Então, quando eu chegava em casa, eu tentava colocar as matérias que eu tinha aula no dia e revisá-las. E aí, quando eu revisava as matérias do dia, eu me focava nas minhas dificuldades. No caso, geografia, história e alguns exercícios também de exatas pra me fazerem melhorar, né? E fora isso, anotações como os post-its e resumos, eu tentava colocar só conceitos mais importantes, sabe? Colocar os essenciais e exercícios resolvidos também. Como, tipo assim, física, eu tinha dificuldade em algumas matérias. Então, eu pegava um exercício resolvido, escrevia no post-it e colocava lá como modelo pra eu poder revisar mais tarde. Porque eu acho que resumos grandes demais são muito desgastantes, é muito difícil de fazer e consome muito tempo do aluno. Mas fazer post-it com coisas essenciais, com conceitos que são recorrentes nas provas, ou com coisas que você tem dificuldade de lembrar, é uma estratégia muito boa. Eu, assim, diria que é a melhor estratégia pra você revisar as coisas de forma rápida. Fica a dica, gente. Olha aí, hein? Dica da Natália. Anota, hein? Porque, assim, você consegue revisar as coisas de forma muito rápida, sem se desgastar muito, só de você bater o olho nos seus post-its, na parede, por exemplo. Eu colocava na minha frente, na parede. Então, quando eu queria lembrar alguma fórmula, era só olhar a parede e tinha uma fórmula lá. E eu conseguia fixar isso ao longo do tempo. E você sempre tava olhando. Você sempre tava olhando e acabava fixando isso. Então, isso fazia lembrar muita coisa e você fixar muito conteúdo na sua cabeça, sem se desgastar tanto. É, você falou uma coisa importante de você lembrar e acabar gravando. Porque tem muito estudante que acha que a decoreba é a solução. Não. O que você acha? Decoreba, lembrar. Porque muita gente vai pela decoreba e, às vezes, na hora, pinta o branco, né? Não, decoreba é uma coisa meio complicada, porque, às vezes, a gente tenta decorar uma fórmula e não lembra como é que usa a fórmula, que é a pior coisa. Então, quando você vai fazer um post-it, eu fazia, assim, pelo menos, eu colocava a fórmula e tava com um exercício usando aquela fórmula. Porque, assim, eu não ia só decorar, eu ia lembrar como aplicar a fórmula. E, assim, pra todas as matérias. Tanto que, pra História e Geografia, eu fazia também post-its com conceitos que colocava, às vezes, um exercício com uma pergunta, sabe? Simples pra eu poder lembrar, responder a pergunta pra mim mesma e lembrar o conteúdo com o tempo. Tá vendo, gente? Ela falou uma coisa interessante, que muito estudante fica preocupado em decorar a fórmula. Mas, o que adianta saber a fórmula, mas não saber aplicar a fórmula, né? Então, a Decoreba nem sempre é o caminho. E eu queria saber de cronogramas, que eu queria pegar um gancho nessa minha pergunta pra Natália, pra comentar que no Brasil Escola a gente possui essa ferramenta. Caso o estudante queira montar o seu cronograma de estudos, é só acessar o site do Brasil Escola, que nós também ajudamos a você montar o seu cronograma. E a Natália, como era o cronograma de estudo da Natália? Era, basicamente, um papelzinho que eu colocava as matérias que eu queria estudar no dia. Então, eu sempre tentava encaixar as matérias que eu queria estudar no dia, e redações, e exercícios, e isso eu distribuía ao longo da semana. Quando eu tinha um problema, eu mudava o cronograma, mas ele era bem fixo. Eram as matérias que eu ia estudar no dia, com pausas, com exercícios físicos que eu fazia nesse meio. Aí você tinha um momento de descanso, assim, da mente, de fazer atividade física, que também é importante, né? É, porque eu falo que eu estudava, às vezes, das duas, às nove horas, dez horas, mas eu nunca fazia isso em intervalo. Porque isso só desgasta muito o estudante também, e não vai ajudar a fixar o conteúdo. Então, ter uma pausa para poder se distrair um pouquinho, é importante você conseguir voltar a estudar depois com mais concentração. E tem gente que faz virada, estudar à noite. Qual é a sua opinião, se você usava dessa técnica? Conta pra gente. Eu até tentei usar a técnica algumas vezes, mas eu nunca consegui. Alguns colegas meus falavam que faziam isso sempre, então eu fiquei meio com medo, tipo, nossa, só eu não estou estudando de madrugada? Aí eu tentei fazer isso, mas eu vi que não dava certo pra mim. Não me ajudava a aprender, me deixava cansado pro outro dia. Então, pra mim, isso tem que ir até o seu limite. Se o seu limite é até oito da noite, tudo bem. Se é até sete da noite, tudo bem. Mas o importante é você conhecer esse limite seu e persistir nele. Tentar sempre evoluir dentro dos seus limites. Disciplina, Natália. Como era a disciplina da Natália nos estudos? Você contou que tinha cronograma, mas você era, assim, disciplinada. Todo dia, aquele horário, agora é hora de estudar pro vestibular. Sim, isso que é o importante, eu acho, eu sempre tinha o meu horário fixo pra estudar. Eu nunca tentava, nunca enrolava, nunca inventava desculpas pra não estudar. E eu sempre tinha esse horário fixo pra poder ter essa sensação de missão cumprida e conseguir fazer meus objetivos sem ter que me desesperar muito. Porque fazendo esse objetivo de forma mais fixa e rígida, eu teria tempo mais tarde pra ter um lazer, sabe? Então, quando eu fazia as coisas direito em grande semana, eu podia sair fim de semana. Não podia sair domingo, sair no sábado da noite. Com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila. Que fez a parte dela. Agora, uma questão que, assim, é bem atual e que eu acho que deve ser uma dificuldade pra quem tá se preparando pra Enem, pra vestibular, é a tal da rede social, né? Aplicativo de mensagem instantânea. Como dosar, como usar? Você utilizava nesse período de preparação? Ou você ficava alheia a esse mundo, não entro? Ou só tantas horas por... Como que era? Conta pra mim. Bom, é meio radical, mas no meu terceiro ano eu apaguei meu Instagram. Não só o aplicativo, eu apaguei a conta. Olha só, gente. Apaguei a conta no Instagram. Não cai em tentação. É, porque eu não tinha outro controle nenhum com a rede social. Então, eu sabia disso. Já apaguei a conta porque eu não ia saber controlar. E fora isso, o WhatsApp eu não mexia muito. O WhatsApp eu tentava dosar bastante e estabelecer também um horário pra mexer. Quando eu terminava de estudar, aí eu deixava, eu mexia no WhatsApp. Eu me permitia. E no fim de semana eu também me permitia mexer um pouquinho mais no YouTube, ver vídeos e fazer outras coisas na internet. Mas eu sempre tentava fazer primeiro os estudos. Minhas obrigações e depois as redes sociais. Até porque na internet, a gente falou de rede social, mas na internet também tem recurso que pode te ajudar a estudar, né? Sim, muito. Durante a semana, eu estou desconsiderando que durante a semana eu estudava muito pela internet. Eu tinha um computador, então eu ficava na frente do computador pesquisando muita coisa. Tem lista de exercício na internet, tem muito site bom demais pra você se organizar como pra sua escola, né? Um site ótimo que me deu muitas dicas. E é isso. Você sabendo usar a internet a seu favor, tudo bem. O problema é a gente mexer no WhatsApp o dia inteiro, no Instagram o dia inteiro, que isso não leva a nada. Acaba que perde muito tempo, né? Perde muito tempo. E agora eu queria saber, porque você fez a prova do Enem e prestou alguns vestibulares. Qual era a diferença na preparação para as provas? Porque a gente sabe que cada uma tem as suas características, as suas peculiaridades. Conta pra gente como que era a diferença dessa preparação. Pro Enem, eu tentava fazer muito exercício naquele modelo. Porque é bem diferente de todas as provas. Então, eu sempre procurava também fazer redação. Uma vez por semana eu fazia uma redação modelo do Enem, como eu falei antes, né? Agora, pra FUVEST, eu achava mais complicado, porque era bem conteudista e tinha alguns conteúdos mais específicos que caíam lá. Então, eu tentava dosar. Sempre estudar um pouco pro Enem, com exercícios pro Enem. E pra FUVEST, com exercícios da FUVEST. Mas o conteúdo que vai cair é sempre o mesmo. Então, você ter uma base forte de conteúdo, de teoria, é essencial para todos os vestibulares. E a partir disso, você consegue desenvolver suas respostas, seus exercícios pra cada prova. E pra FUVEST tem a segunda fase também, né? E aí, pra segunda fase, eu preparei um pouco diferente, porque eu nunca tinha feito provas escritas pra valer antes. Então, eu tentei parar de fazer exercícios objetivos ou parar de fazer qualquer outra matéria que não fosse cair na segunda fase da FUVEST. Então, quando eu descobri que eu passei na primeira fase, eu parei de estudar história que não ia cair na segunda fase, parei de estudar outros conteúdos. Você se filtrou mais. Eu se entrei pra química, física, geografia, biologia, português, que iam cair na minha segunda fase. E fazia, me dedicava integralmente a fazer exercícios escritos sobre isso. E a redação da FUVEST também, eu me dedicava integralmente a fazer redações da FUVEST pra poder me preparar especificamente pra segunda fase. Porque é muito mais puxado que a primeira fase, todo mundo sabe disso. E você tem que saber não só o conteúdo, mas elaborar suas respostas de forma que o corretor saiba que você entendeu a pergunta, entendeu o conteúdo. Era essa a minha próxima pergunta. Se depois que você recebeu o resultado da primeira fase, passei na primeira fase, agora eu vou descansar porque eu já tô sabendo pra segunda ou não? Vou filtrar e vou me dedicar a... A partir da primeira fase, eu tenho que dedicar ainda mais pra poder se preparar pra uma fase que vai ser totalmente diferente do que você já viu antes. Porque a segunda fase é muito mais difícil, muito mais puxada. É uma coisa, assim, diferente do que o estudante faz normalmente. Então, eu tentei me dedicar ao máximo, fazer todas as provas da FUVEST que eu consegui naquele período. E foi isso. Eu acho que me deu uma boa nota na segunda fase também. E a questão da redação, você treinava redação, você fazia quantas redações por semana? Como que era a dedicação da preparação da redação, né, pro vestibular? Eu fazia, assim, no mínimo uma redação por semana, mas às vezes duas redações. Principalmente quando eu tava perto do ENEM, eu tive que fazer duas redações por semana pra conseguir ficar com um modelo ENEM fresco na minha cabeça e com um repertório que eu pudesse enraizar na minha mente até a prova do ENEM. E isso me ajudou bastante, sabe? Eu acho que tem que fazer o tanto da ação que você achar suficiente pra poder ter confiança no escrever. E agora, já que você falou da redação, eu queria aproveitar o gancho e ver o que você pode dar de dicas. O que você daria de dicas pra vários nossos espectadores aqui do Brasil Escola que estão acompanhando a gente por aqui, as dicas da Natália para uma boa preparação pra grandes vestibulares, vestibulares concorridos, como o da FUVEST, né, que seleciona os candidatos pra USP, uma das maiores universidades do país. Pra FUVEST, especificamente, eu acho indispensável. A coisa mais essencial seria pra mim ler todos os livros. Assim, analisar todos os livros de forma muito consistente, pra você lembrar ali na hora, é o que vai garantir que você saia bem na segunda fase, primeiro dia. Porque o primeiro dia vai ter várias questões só sobre os livros. Então, quem leu os livros, quem se dedicou a analisar as obras literárias, vai ter uma vantagem, assim, naquela prova. Vai conseguir responder as coisas de forma mais elaborada e vai mostrar pro corretor que você conhece as obras literárias. E isso me deu uma boa nota na segunda fase. E, além disso, a redação da FUVEST é bem diferente também. É muito mais exigente da pessoa. Então, se dedicar a temas mais filosóficos, a temas mais complexos mesmo, é essencial também pra você conseguir sair bem na segunda fase da FUVEST e conseguir pensar em uma hora, uma hora e meia, uma redação que pode tirar uma nota boa. Porque isso é o mais desafiador, é o tempo da prova. Então, já falando de tempo, é bom treinar o tempo na segunda fase, porque muita gente não consegue terminar a prova. Você treinar na sua casa o tempo que você está levando para fazer as questões é também primordial pra você conseguir fazer uma boa prova naquele espacinho de tempo que você tem na FUVEST. E, fora isso, os post-its que eu falei antes, né, pra mim não precisa fazer tantos resumos muito longos, muito elaborados e bonitinhos, mas fazer post-its com conceitos essenciais é, pra mim, o mais importante. Você conseguir colocar alguns papéis na sua frente pra você conseguir estar relembrando sempre as coisas que você tem mais dificuldade ou coisas mais complexas e assim você vai aprender e evoluir muito. Pois é, esse foi o nosso papo com a Natália. Natália Lopes, que tem 17 anos e foi aprovada em primeiro lugar no vestibular 2020 da FUVEST para o curso de Medicina. Lembrando que a FUVEST seleciona os candidatos para uma das maiores universidades do país, que é a ULUS, na Universidade de São Paulo. Natália, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente batendo esse papo, meus parabéns e queria dar um alô pra todo mundo que está acompanhando a gente, não esquecer de curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!